Fala galera, tudo bom? O ano acabou, as festas de Natal e Réveillon terminaram e quem fez produções fez, quem não fez não fez quem comemorou comemorou e agora vem o outro grande evento de início de ano Ariquemes cresceu, as faculdades se distribuíram e hoje nós temos vários cursos e todo início de ano e meio do ano a festa mais comum se chama formatura exatamente, várias pessoas se formando e se preparando para esse evento que é um divisor de águas a formatura eu coloco no mesmo patamar do casamento então são festas únicas e que você não tem a chance de errar porque aquilo vai ficar registrado para o resto da sua vida então agora nós vamos passar algumas dicas de cuidados que você tem que ter para que a sua formatura fique perfeita a formatura normalmente é dividida em quatro eventos as fotos que são feitas para o convite para outras coisas que vão ser usadas na formatura o culto ecumênico a colação de grau e o baile que é o fechamento disso tudo com chave de ouro então dicas para as fotos de formatura produção de foto de formatura ela não pode ser exagerada normalmente as fotos são batidas de dia e o ar livre então maquiagens muito pesadas muito carregadas não ficam bem nessas fotos fora que a moda muda então muitas coisas que você está vendo hoje quando você vê essas fotos daqui a 10 anos você pode achar estranho lembre quando você olha as fotos dos pais na antigo vê como fica estranho você ver aquele visual então a minha dica para as fotos de formatura são maquiagem mais nude maquiagem mais suave ressaltando mais a sua beleza trabalhando muito mais pele se você quer destacar alguma coisa escolha ou boca ou olho não use brilho glitter nem pensar cuide com os riscos exagerados no olho um risco gatinha puxando demais depois ao longo do tempo você vai ver que essas fotos acabam ficando feias cuidado também nos cílios postiços cílios postiços sempre mais natural de preferência de pele natural não sintética porque são os que vão te dar beleza sem te dar aquela coisa meio estranha quando você vê as fotos ok? culto ecumênico o culto ecumênico é um momento mais de reflexão onde você vai trabalhar espiritualidade cuide os exageros para esse dia você pode usar penteados? pode mas nada muito elaborado normalmente o que eu aconselho são ou os coques de preferência presos na nuca que vão te dar um ar elegante e tem tudo a ver com o momento ou pequenos presos tranças laterais uma parte do cabelo preso pode trabalhar com os cacheados só cuide para que o visual que você escolha para um dia não se repita em todos os dias é muito comum eu ver às vezes a pessoa gosta dos cabelos cacheados usa quase todos os dias o cabelo cachado depois quando ela pega as fotos acaba ela percebendo que ela está com o mesmo visual todos os dias inclusive não conseguindo nem identificar que dia é uma coisa e que dia é outra então o planejamento desses três dias que vem em sequência é muito importante conversa com o profissional que vai cuidar de vocês e planeje realmente no primeiro dia um visual segundo dia um visual terceiro dia outro visual e para o dia do culto sempre visuais mais delicados visual onde você não fique com uma aparência muito agressiva então novamente a maquiagem tem que ser suave de preferência usando um destaque só trabalhe bem a pele trabalhe bem os contornos do rosto que é o que deixa bonito mas trabalhe de forma mais suave boca e olho também dando um certo cuidado ao risco do olho e os cílios muito grandes que vão te deixar com o ar mais carregado e não é o momento disso colação de grau a colação de grau tem uma característica que você tem que entender é aquele chapéuzinho que coloca no dia então o cabelo você tem que pensar ele de uma forma que você encaixe aquele chapéuzinho não estraga o cabelo e não fique com o cabelo com aparência estranha se você optar em cachos lembre que não pode ficar extremamente volumoso na lateral quando você coloca o chapéu então ou prenda um pedaço ou cuide para que alguma coisa na hora de colocar o chapéu nada fique meio estranho eu sempre aconselho o preso superior então que você prenda essa parte faça um rabinho de cavalo porque daí você garante a parte de cima do cabelo arrumada mesmo quando tirar o chapéu se você optar por penteados a parte de cima não faça moicano faça penteados mais lisos e coques sempre de nuca sempre presos embaixo porque se ele estiver preso embaixo você não corre o risco de estragar e dá um visual muito legal mas lembre o seguinte se você usou penteado no dia anterior cuide para não fazer algo que fique parecido principalmente porque as fotos são batidas de frente às vezes o penteado é diferente só que como o frontal é o mesmo você fica igual nos dois dias também cuide para não exagerar na maquiagem a maquiagem nesses dois dias é uma maquiagem mais sóbria é uma maquiagem mais de não é de festa e sim uma maquiagem mais de reunião uma maquiagem aonde você passe essa seriedade que o momento exige e aí vem o grande evento o baile o baile é o momento que você pode extravasar para você que gosta de exageros o baile permite exageros então permite maquiagens com bastante brilho glitters cílios postiços bem grandes riscos de olhos mais acentuados então mas lembre para mim não virar uma árvore de natal normalmente vestidos de formanda são vestidos extremamente elaborados com brilhos com decotes com sensualidade então cuide para que você encaixe a parte de cima com a parte de baixo entende então assim mesmo que você goste de uma coisa mais chamativa cuide para que isso não seja exagerado para que você não vire uma árvore de natal a dica que eu dou é a mesma dica que eu dou para as noivas façam uma composição de personagem o que eu digo para as noivas é o seguinte se você escolher um vestido clássico coloque acessórios clássicos e um penteado clássico e aí você vai ver que tudo harmoniza a mesma coisa acontece para a formanda se você escolher um vestido que tem uma uma mula manca um decote muito acentuado encaixe o cabelo de uma forma que ele harmonize com isso para que as duas coisas converse é o dia que você pode exagerar é o dia que o penteado é mais elaborado é o dia em que você pode usar acessórios mais extravagantes mas isso tem que estar combinando cuide bastante com os exageros tá outras dicas que eu dou sempre é o seguinte verifique a sua roupa com antecedência é muito comum para mim que já arruma mais de 20 anos formandas as pessoas vão se arrumar no salão então a gente faz o cabelo faz a maquiagem e na hora de vestir o vestido elas terem algumas dificuldades por quê? porque um, dois dias antes foram fazer a prova final e acaba que essa prova final faltou algum ajustezinho combinou em fazer o ajustezinho mas não experimentou depois a costureira olhou e disse não, pode deixar que agora eu faço isso e te entrego e aí chega na hora experimenta então tem um seio que não encaixa tão bem às vezes não fecha legal na cintura ou aperta uma gordurinha que você não quer que aperte então a outra dica que eu dou é antes de dizer está ok fechou experimente o vestido experimente tudo o teste também é bem interessante muitas vezes que você vê na internet fotos de maquiagem fotos de cabelo fazem com que você imagine que o seu cabelo vai ficar igual só que cada cabelo é único então se eu pegar o mesmo penteado e fizer numa morena e numa loira o resultado visual é totalmente diferente então cuide isso então é interessante que você monte esse penteado antes pra ver se realmente o resultado final é aquilo que você deseja porque se você tiver mais cabelo se você tiver um cabelo mais comprido se teu cabelo for escuro o resultado vai ser diferente do que você vê na foto e não é culpa do cabeleireiro apenas você tem produtos diferentes que vão dar resultados diferentes a mesma coisa é a maquiagem entende? às vezes você vê uma maquiagem muito bonita na internet só que o teu tom de pele o tamanho do teu olho o teu tipo de boca são diferentes e aí o mesmo produto em você não vai dar o mesmo resultado final então a minha dica é sente com o seu profissional planeje os dias certo? e faça já os testes antes porque daí você vai ter certeza que o resultado vai ficar perfeito e aí é só aproveitar esse momento único da sua vida aonde você vai dar o pulo pra entrar na vida profissional e fazer muito sucesso falou galera? essa é a dica de hoje a dica de formatura então nós temos outras dicas de maquiagens nós temos outras dicas de penteados em programas anteriores então também são interessantes que vocês queiram procurar na internet nossa página tem todos os nossos vídeos tá? e qualquer dúvida as redes sociais estão aqui pra isso facebook instagram whatsapp mande pergunta que eu respondo e ainda vou fazer algumas matérias sobre isso até as festas de formatura chegarem e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho